MAMAMBU BABY Ninguém tava à espera que eu tivesse o talento que hoje eu tenho Minha mãe não tava à espera que eu visse o mundo como hoje eu vejo E os cota lá da banda dizem bumbo a fama foi com o tempo Turismo é grande no estúdio em búlio todos os gatos que a zero tempo 24 Minha tá à espera que eu tive o talento que hoje eu tenho 24 Ninguém tá à espera que eu venço o mundo da forma que eu vejo 24 24 Truscou lá da banda dizem bumbo a fama vem ou não 24 24 Turismo é draco, tô aqui, vou me irritar That's right Olha a 10, nigger, estou a 24 Com uma dama que hoje vai levar da forte Amém TKVs, tipo anboa flow Eu sou demonio nega provou e gostou Hoje o papo é meu e ninguém já me toca A mafia é 8, nigga então não segue a tropa Pode ter langues tipo somo e fulio e grota Tanto gestos, tipo tamo apanha gota Todo mundo reconhece o orc, hoje os divos já não vá ter jobs Rabo feio tipo um monstro andas, e no teu black tipo é o som da mob Agora todos os bagres são fumados, tudo culpa do pescador Gueda dá mais som na minha rede, nem ligue a net do telefone Pausado com manos que quando abre a boca a nega acredita é só Big Bang Tantas fechas sem sair de casa, olhos nunca mentem, isso é weekend Trabalho com o method man, nega acredita e isso não é Wu-Tang Depois destragamos com o palco quase fomos mortos, real shit Believe that Ninguém tava à espera que eu tivesse o talento que hoje eu tenho Minha mãe não tava à espera que eu visse o mundo como eu já vejo E os cota lá na cabana dizendo pra fama ver com o tempo Turismo é branco, no estúdio empurro, todos já me esqueceram o tempo 24 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 Minha tá mais para a espera que eu te vejo o talento que hoje eu tenho 24 24 24 Escuta lá na banda que se põe uma fama 24 24 Tô me dando no estúdio e bomba a minha cidade Eu tô no tempo no estúdio pra costumo e tô de vento Pergam todo o tempo deles atrás de mim E o mesmo que chamou cabrito hoje me convida então meu mano dá capim Batalhas de gigantes só te pisam niga até partirem todos um é free Tocai no despreto e vai ter guerra civil vai pensar que estás na costa do mar 24 24 24 Niga eu tô no estúdio a 24 Aqui em Marevas niga 24 Tem meio maguiça 24 Agora mostra quem em clube foi Madafoca eu tô a estragar com Holmes Olha niga não estamos distantes E não me apanhas nem com Sherlock Holmes Agora todos os niggas são artistas Todos fazem obras Monalisa Ontem vi e Mateo da Vinci Hoje eu vou raspar a Monalisa Sordo niga anda sempre fresh Eu não ando meu corpo desliza Não me canso de ir atrás do cash Pra passar feiras paga sem impisa Meu rei tava a espera Que eu compro o seu talento que eu já tenho Minha mãe não dava a espera Que eu visse o mundo como eu já o vejo E eu escuta lá da banda Dizem bumba Fama feco tempo Turidão me tem quando estúdio E pulo todos os jantes que serão 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24... 24, 24, 24, 24, 24 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24... Minha treaty adēna esperava que eu este Warszawa 24, 24 Jamais não dá pra esperar que eu venço o mundo da forma que eu venho 24, 24 Se as contas lá da banda disso é boa, vamos ver ou não? 24, 24 Por isso é o mandato, não estou nem bom, mas engaçaram o saco Beats by the make predictions, baby